Filosofo, terapeuta e especialista em gestão de pessoas, o goiano, conhecido como professor Fael, tem impressionado os experts em saúde mental e emocional com o sucesso de suas palestras. Não é para menos, hein? Mesmo tendo sérias restrições físicas, vítima de uma enfermidade que ora o obriga a usar cadeira de rodas ou até mesmo fazer suas tarefas em uma maca, ele jorra alegria, enxerga a vida como uma dádiva para curtir felicidade em todos os momentos e contagia sua plateia. Ouro no olho, após suas considerações e exemplo particular, todos os ouvintes que estão em plena condições de saúde ficam envergonhados de lamentar suas pequenas agruras. O exemplo do professor Fael faz pensar, faz refletir. Reflita, tendo saúde, não se deixe abater. Parte para a luta e vença. Tem muita coisa pior do que a falta de dinheiro e outras decepções pequenas.